E com as almas lindas, você antes cresce E ela é linda, eu venho e me peça No que o seu balanço, na vida do meu mar Nossa, no topo do levo, eu sou um paleno Simbalizando, eu mais compoendo E com as almas lindas, eu já vi o passado É, faraão É, faraão É, faraão Eu sou um paleno É, faraão É, faraão É, faraão É, faraão É, faraão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL